Olá pessoas, a gente tá aqui na Bia Bichadinha, acho que vocês já perceberam né, eu tô aqui com o Diego, a gente acabou de acompanhar a primeira coletiva do técnico Pedro Caixinha. Pedro só. É, ele prefere só Pedro né, mas até a gente vai acabar chamando de Pedro Caixinha, porque Pedro tem alguns Caixinha, acho que só tem ele né. Little Box é o único. É, deve ser. E ele falou, ele falou bastante né, acho que quem acompanhou a entrevista e pode acompanhar depois que a gente falar aqui, vai ver que ele fala muito e tenta explicar bem as coisas, o que eu acho que é ótimo pra quem quer entender mais sobre jogo, entender mais sobre Bragantino, e eu acho que isso deu pra perceber bastante nessa primeira coletiva. Tudo bem, ele acabou de chegar, então tá tudo certo né, não perdeu nenhum jogo, então é tranquilo né. Mas que deu pra ouvir bastante, deu, e acho que deu pra entender o quanto a intensidade, o quanto algumas coisas são bem presentes nele né. Acho que o Diego já viu até treino né, então acho que deu pra perceber bem isso né. É, deu sim Rodrigo. Um treino todo aberto né, alguns acompanhando só o início ali, os 15 minutos, mas um treino todo aberto, da última quarta, muita intensidade. Eu acho que essa é realmente a palavra chave, intensidade, ele cobra muito, ele incentiva muito junto com a sua comissão técnica. O Pedro Malta é um cara que participa muito ativamente né, eu acho que é o que mais participa talvez, até mais que o próprio Pedro. Mas assim, foi uma entrevista que ele falou bastante, talvez por ser a primeira, vamos ver durante os jogos se ele vai perdendo um pouco o fôlego também. Mas falou muito sobre o seu conceito de jogo, acho que vai ser interessante você observar um pouco sobre isso também. Falou sobre o elenco, falou sobre ele mesmo, sobre sua família, acho que foi bem ampla e a gente conseguiu explorar um pouco de tudo né. Sim, eu acho que deu para entender que ele, apesar de ele se preparar para os jogos e ter ideias de mudar talvez o time um jogo ou outro, ele vai pensar muito e tentar impor o seu modelo dentro dos jogos né, tanto como equipe quanto como protagonista né, nas partidas né. Talvez não tendo a posse de bola o tempo todo, mas assim, tentando ser sempre agressivo, levar vantagem na posse de bola, tentar levar vantagem na pressão. E algumas coisas que eu acho que a gente vai começar a ver, até por ele mesmo né, conforme a temporada for passando. Conforme ele for entendendo como é que é aqui no Brasil, como é que é o elenco dele e como é que ele vai poder aproveitar isso né. Tanto que o elenco nem está pronto né, e acho que deu algumas pistas ali de que o clube vai atrás mesmo de um zagueiro, por conta do hortista fora. E também de jogadores na parte ofensiva, talvez ali no meio de campo e no ataque, acho que isso também deu algumas dicas de como pode vir. E uma coisa que eu achei curioso, é que talvez o 10 não venha. Talvez o 10 não venha porque o time talvez jogue com 5 e 2 oitos né, talvez assim. Porque foi uma coisa que o Thiago Escuro falou um pouco depois, o Thiago Escuro também falou hoje. E ficou acho que um pouco na cara ali de que talvez o 10 não vá vir porque o time não vai ter um 10. Vai ter um 5 né, um primeiro volante, mas outros segundos volantes talvez né, 2 oitos. Eu não sei se você pegou isso também. Peguei, peguei. Foi até uma pergunta né, onde ele ficou explicando essa questão de um 2, 2-1 ali no meio campo. O Barbieri jogava no 2-1, que era um volante mais de contenção, um segundo volante e um terceiro homem. Ele joga no 1-2, então tem esse cara mais de retenção e tem dois mais avançados, que pode ser o Evangelista e o mais um. Não sei se o Bragantino não vai contratar um novo camisa 10, até pode ser. Mas eles entendem os meio campistas como esses caras de ligação, não precisamente aquele típico camisa 10. O Evangelista seria um 10, eu acho, na concepção do Bragantino atual né. Eu acho interessante, ele falou um pouco sobre a formação, de que ele não altera de acordo com o adversário e que ele joga mais ou menos ali no 4-3-3 para ficar mais entendível né. Então acho que foi algo legal que ele já falou, que é uma coisa dele né, do que ele entende como formação específica para o Bragantino e para os clubes dele e que ele deve manter aqui em Bragança Paulista. Mas eu acho que no final das contas não fugiu muito do que talvez a gente imaginasse né, pelo que ele já falou, ele explicou até de onde ele veio, de estudos, de futebol. Então para quem quer conhecer ele, acho que a coletiva ajuda bastante. Mas para conhecer dentro de campo só na semana que vem né, só no domingo quando enfrenta o Corinthians, uma temporada que tem tudo para ser interessante, pelo menos um pouco diferente da última né. Acho que talvez até com ideias e preparações né, acho que dá para entender que o dia a dia talvez seja um pouco mais corrido e mais intenso do que tinha sido antes. Mas isso tudo a gente vai ter que ver com o andar das coisas né, porque ao mesmo tempo que ele mostra bastante coisa, a gente tem que lembrar que nos últimos clubes ele ficou pouco tempo. E ele também campeão mesmo, ele só foi no México, então a gente tem que tentar entender como que ele vai se adaptar aqui, porque boas ideias são ótimas, mas a gente tem que ver como é que funciona no campo né, acho que é por aí né. É aquela velha história né, na teoria tá legal, vamos ver agora realmente na prática. Então foi isso, você vai assistir agora a entrevista do Pedro Caixinha aqui no canal também. Vem, ventou um pouquinho né, porque aqui no estádio, para quem não conhece, para quem nunca vem no estádio na BAB Shady, venta bastante. Mas acompanha então a entrevista coletiva, a primeira do Pedro Caixinha, o português no Bragantino. Sejam bem-vindos para mais uma temporada, desejar um bom ano a todos vocês, a toda a torcida, a toda a população de Bragança e região. Então, não vou estender muito, porque não é muita novidade, vocês já sabem, a gente já oficializou aí em dezembro a chegada do Pedro Caixinha como líder técnico desse processo. Então, Pedro, seja bem-vindo, agradecendo publicamente a sua confiança no Red Bull Bragantino, no nosso trabalho, nas nossas ideias, e que a gente consiga juntos construir uma grande temporada. Muito obrigado, Tiago. O prazer é nosso, nós é que temos de estar agradecidos e muito contentes de estar aqui, neste grande projeto, nesta cidade e com certeza também nesta massa adepta que vamos ter a apoiar-nos, sempre que jogarmos aqui, neste estádio, precisamente aqui ao lado, à vossa exposição. Agora sim. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo à Bragança Paulista, Diego Pérez, da Rádio 102 FM. Gostaria que você falasse inicialmente, Pedro, sobre a sua chegada ao Red Bull Bragantino, como foram as tratativas, as conversas, o que te convenceu, se você também já conhecia o projeto do Red Bull Bragantino. Sim, já tinha algum conhecimento, penso que quando as ideias casam é sempre muito mais fácil, quando partilhamos as mesmas ideias, quando comungamos a mesma visão, os mesmos princípios, os mesmos valores, eu diria até a mesma filosofia. Isso foi fácil, foi fácil porque temos essa identificação e tendo essa identificação tudo pode ser feito de uma forma muito mais facilitada. O que facilitou naturalmente o processo, porque penso que essas conversas que tivemos foram conversas naturais num processo de seleção de um treinador para uma instituição, onde tem que haver esse perfil que casa, em termos daquilo que é a filosofia, mas eu consideraria, para além das conversas que tivemos, obviamente, com o Tiago, de conhecer a casa-mãe, de conhecer o projeto do Red Bull Bragantino, estando agora um bocadinho mais afastado daquilo que é a casa-mãe, foi quando visitámos aqui as instalações, quando visitámos o clube pela Primeira Verde, há cerca de um mês, exatamente, 6 de dezembro, quando viajámos, e permitiu-nos organizar as coisas de uma maneira muito profunda, conhecer todos os departamentos. ... as pessoas que trabalham aqui connosco ao diário, transmitirmos e partilharmos essa filosofia, esses conhecimentos, essa informação, e começar a planear já a partir daí tudo aquilo que seria os inícios do trabalho, que foram no dia 2, e que depois já antecampo no dia 3. Isso foi, de facto, muito importante. A partir daí também tivemos essa identificação com as pessoas, identificação com as pessoas, identificação com os processos, identificação com os departamentos. Seguiram três semanas de muito trabalho à distância, mas que permitiram todo esse planeamento, e agora, quando chegámos no dia-a-dia, estamos totalmente identificados com o processo, totalmente identificados com o projeto, muito contentes com o profissionalismo e com a dedicação que as pessoas desta casa têm ao clube, que têm ao projeto, que colocam dia-a-dia nesse processo, e é a nossa identificação também, é a nossa forma de estar em relação a tudo isso. Então eu diria que todo esse processo foi trabalhoso, está a ser trabalhoso, estamos a gostar muito daquilo que fizeram estes primeiros quatro dias com a equipa, e estamos totalmente identificados com aqueles primeiros passos que começámos ainda só agora a dar juntos. Pedro, boa tarde, Sérgio Louredo, Rádio Futebol Total 90 FM. O torcedor do Red Bull Bragantino ficou surpreso ao ver o nome Pedro Caixinha. Quem é Pedro Caixinha? Para o torcedor, que não acompanha no futebol, de repente é um nome diferente, que está chegando ao Brasil pela primeira vez, é um europeu, futebol brasileiro com muitos portugueses no momento. Mas o que eu queria que você passasse ao torcedor é um pouco disso, que o torcedor vai olhar o Pedro Caixinha e daí ele quer ver se o Pedro Caixinha foi campeão, se o Pedro Caixinha quantas vitórias teve no clube anterior, às vezes ele se resume muito nos números recentes. Então, sabemos que você esteve com o Tadieres, quartas e final de uma Libertadores, saindo de Ando Vélez, enfim, tem o trabalho, tem títulos no México, nós vimos, mas o torcedor não, o torcedor quer saber o que o Pedro Caixinha vai fazer com esse Red Bull Bragantino. Então, a partir do momento que você chega, para já passar para o torcedor, o que você viu de jogadores, aqueles que estão chegando, você já chega nesse Red Bull Bragantino, falando para o torcedor, olha, estou chegando realmente num clube onde vou brigar por títulos, estou chegando num clube que vai estar sempre na parte de cima, preciso de mais reforços, enfim, eu quero que você fale um pouco para o torcedor, te conhecer, né, e ficar, você vai sentir de perto a torcida aqui, já no dia 15 contra o Corinthians, e espero que, evidentemente, bem recepcionado por todos, a gente lhe deseja uma grande sorte. Muito obrigado. Se eu entendi bem a sua questão, não é para falar de mim, e obviamente eu não iria falar de mim, e tudo o que falou tem a ver com o passado. Eu acho que o passado pertence aos museus, por isso o que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia é procurar sempre, no presente, encarar o futuro, e é isso que eu lhe posso dizer. Nós temos o privilégio, neste 2023, de estar a disputar quatro títulos. O primeiro começa já no próximo dia 15 com o Corinthians, como disse, é apenas o primeiro jogo, e queremos ir jogo a jogo, é muito importante para nós preparar cada jogo como se fosse uma final, e preparar cada jogo como se fosse uma final, quer dizer jogar cada jogo como se fosse uma final. Nós sabemos que o Bragantino, antes do Red Bull Bragantino, foi campeão paulista em 90. Então nós também temos essa ilusão, temos esse sonho, é permitido ter esse sonho, se a equipa o ano passado chegou às semifinales, chegou às meias finais, porque não pensar em ir um pouco mais além. Depois temos a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, penso que é uma ilusão também para qualquer clube brasileiro poder conquistá-la. Nós sabemos que temos que começar desde o princípio, o trajeto é mais longo, mas também passo a passo, atrás da iluminatória, temos de continuar nesse sentido. E depois vêm também duas outras competições, o Brasileirão e a Série A, onde temos como referência aquilo que foi o campeonato, o grande campeonato que a equipa fez em 2021, ou seja, sabemos que teve uma grande caminhada, queremos repetir essa caminhada, temos claramente essa ambição e essa determinação, e depois a Sul-Americana, onde a equipa chegou à final, e melhor do que a final, é chegar à final e poder ganhá-la. Estes são os objetivos, mas são os objetivos passo a passo, porque sabemos que, obviamente, também aquilo que é a forma como nós trabalhamos dia a dia, reflete-se naquilo que é a filosofia do clube, que é feita de intensidade. Temos pessoas intensas a viver o dia a dia, para depois viver os jogos. Estamos muito contentes com aquilo que é a forma e a proximidade que temos com o Tiago, na relação a todos os níveis daquilo que é a direção do clube, e, obviamente, passam também dentro daquilo que é a forma como o elenco está estruturado. Temos uma equipa em um elenco competitivo, eu diria que quando temos um elenco competitivo é quando temos dois jogadores a lutar pela posição. O Tiago sabe muito bem que o trabalho dele até agora ainda não está terminado, todos nós sabemos também. Está a trabalhar para que o nosso elenco seja ainda mais competitivo, mas vamos viver o dia a dia. Para já o que é importante é que estamos satisfeitos com aquilo que é o trabalho que os jogadores têm feito, e aquilo que o trabalho que os jogadores têm feito, neste sentido, é apenas e só de entender os comportamentos que nós queremos que a equipa tenha para representar essa tal filosofia que o Red Bull Bragantino tem, como instituição e, obviamente, como clube de futebol, que tem que ser representado dentro do campo, e onde toda a nossa massa adepta tem que se sentir orgulhosa quando veja jogar. E é isso que temos feito, e é isso que vamos continuar a fazer dia a dia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Tiago também. Eu sou Rodrigo Seixos, do Correio de Atibaia. Eu ouvi algumas palestras que você falou, algumas coisas, e você fala sempre sobre a intensidade de atacar o gol quando tem a bola, de atacar a bola quando não tem, e uma coisa que você também fala bastante sobre espaços de fase. Tem alguns vídeos que você fala sobre isso. Eu queria saber de onde vem o seu conhecimento de espaços de fase, se vem de livros, profissionais, e quantos espaços de fase têm influência no jogo das suas equipes. Muito bem. A nossa formação, em termos dos treinadores portugueses, vem, eu diria que vem de duas linhas. Hoje em dia fala-se muito naquilo que é a priorização tática. Eu, quando estava na licenciatura em educação física e desporto, nesse momento ainda não existia aquilo que era a priorização tática. A priorização tática, o professor Vítor Frado vem mais tarde, vem da Faculdade de Ciências de Educação Física e Desporto, do Porto. Eu fiz a minha licenciatura na Universidade de Trás-os-Montes e Autor, e depois fiz o meu mestrado na Faculdade de Precisidade Humana, no FMH. São duas vertentes e duas correntes diferentes. Eu tive a oportunidade de ter aquilo que foi a formação do professor Carlos Queiroz, que penso que foi o grande pioneiro, em termos daquilo que é, a relação entre gente que vem da área da licenciatura para o meio do futebol, e depois, em termos de uma expressão máxima com o Mourinho, com aquilo que é a priorização tática. Eu sou estudioso, sim, mas não gosto de ser extremista, em termos daquilo que é, o que vem nos livros é o que é mais certo e depois aplicar. Eu gosto de analisar as coisas com alguma profundidade, gosto de desconceptualizar, mas gosto ainda mais de as operacionalizar. Ou seja, o que quero dizer com isto é criar o meu próprio conhecimento, gerar o meu próprio conhecimento. É muito fácil. Há menos de seis meses atrás nós estávamos nos talheiras, e a forma como nós tínhamos operacionalizado, por exemplo, esta primeira semana, foram diferentes os momentos em que chegámos, é verdade. Mas tivemos também uma semana, vocês chamam a semana aberta, não é? Tal semana larga, que vai dos menos cinco ao menos um, e aquilo que nós fizemos nesta primeira semana, comparativamente com o que foi feito há seis meses atrás, foi totalmente diferente. Contextos diferentes, cenários diferentes, mas ideias nossas também totalmente diferentes, em termos dessa concepção e operacionalização. Então, em termos daquilo que é a forma como vemos o jogo, nos momentos dinâmicos do jogo, que já os trabalhámos todos até o dia de hoje, começámos com o temos a bola, atacamos o gol. E aí temos vários passos de fase, porque queremos começar, e normalmente vemos o jogo de trás para a frente, tiro de meta, qual é o comportamento que nós temos de ter no tiro de meta, se queremos sair sempre a jogar, e como é que temos de estar posicionados. Depois vem o momento da construção, e no momento da construção nós queremos criar superioridade numérica, para eliminar linhas e estar sempre de frente para o jogo e atacar o jogo de frente. Depois vem a ocupação do espaço ofensivo, onde queremos ter diferentes formas e diferentes alternativas de atacar o golo da equipa adversária, já seja explorando uma zona vermelha, que é o espaço entre linhas, já seja criando triângulos por fora, já seja atacando a mesma profundidade, e depois vem um momento muito importante para nós, que é quando a equipa caminha junta, onde tem de estar equilibrada ofensivamente, para que aí, no momento seguinte, quando a equipe, quando o adversário recupera a bola, nós possamos ser muito agressivos para atacar a bola e poder recuperá-la nesse momento. É isso essencialmente que queremos. Aí já é um momento de transição, o outro momento era um momento de organização, então no momento de transição normalmente é mais simplificado, temos apenas e só dois passos de fase, estamos equilibrados, atacamos a bola, não estamos equilibrados, temos que rapidamente nos organizar para começar a defender para a frente, que é o outro momento, o adversário tem a bola, então temos que começar a ser agressivos e corajosos e intensos a defender para a frente. Mais uma vez, nós vemos o jogo sempre numa relação antagónica, ou seja, se nós temos a bola, o adversário não a tem, se o adversário está a desenvolver ações ofensivas, nós estamos a desenvolver ações defensivas. Então começamos no tiro de meta do adversário, quando ele tem a bola. Qual é que tem que ser o nosso comportamento? agressivo, vamos ter que ter uma relação de referências individuais na saída do adversário, depois vamos ter que ser sempre curtos e compactos, nós utilizamos uma expressão que vem do grupo que quer dizer alle, é uma expressão alemã, uma palavra em alemã, alle quer dizer juntos, e é desta forma que nós temos que estar sempre juntos a atacar, a defender. Depois temos a questão dos interruptores, para marcar momentos de pressão, e temos ainda aquilo que é a capacidade da linha defensiva estar sempre curta, para empurrar a equipa sempre para defender para a frente, controlando a profundidade, controlando o espaço entre linhas, controlando também as segundas bolas. O último momento foi o que trabalhámos hoje, recuperamos a bola, vimos o jogo para a frente, a importância do primeiro passo de transição, para poder eliminar linhas, não há condições para poder fazê-lo, então, mais na diagonal, vendo o jogo sempre para a frente, procurando a profissão, procurando chegar, procurando chegar em superdade numérica, decidir bem em superdade numérica, e chegar juntos, porque até juntos temos que celebrar o lube. Está tudo? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. É o Danilo do site ge.globo. Nos últimos anos, muitos técnicos portugueses têm vindo ao Brasil, e têm tido sucesso aqui, no caso do Abel Ferreira, do Jorge Jesus. Queria saber de você, como é que você vê essa vinda de técnicos portugueses aqui para o Brasil, como você enxerga isso, e também, se você chegou a conversar com algum deles, para perguntar como é o futebol aqui, como é trabalhar aqui. Não, não falei, não falei diretamente com nenhum deles. É verdade que penso que, a primeira pessoa, curiosamente, que chegou para trabalhar no Brasil, o primeiro português, foi pela mão do Tiago, se não estou em erro, Paulo Bente. Infelizmente, nesse momento, as coisas não correram tão bem, é verdade. Num segundo momento, chegou o Jorge Jesus, que ganhou praticamente tudo, em um só ano, no período em que cá esteve. O Abel tem vindo a repetir esse trabalho, o Vítor repetiu esse trabalho, também, de uma maneira um pouco diferente. O Luís Castro, que é aquele que eu tenho um bocadinho mais de proximidade, chegou também para um projeto diferenciado no Botafogo, e depois olhamos para aquilo que são 20 equipas, 10 são treinadores estrangeiros, 2 são argentinos, o uruguaios, 7 e 7 portugueses. Tem a ver um pouco com isso, com a abertura dos mercados, com a linguagem, eu já tinha também saudade de estar nos treinos, de estar numa coletiva a falar português, nos últimos 10 a 12 anos, tenho sido entre o espanhol e o inglês, já tinha saudade de falar também no português, espero que me percebam mais, apesar dos termos serem um pouco diferentes, quer futebolisticamente, quer também a outros níveis, mas penso que deriva essencialmente disso, da capacidade de mostrar esse trabalho, com esse trabalho, obviamente também ter resultados, o futebol é resultado, todos nós sabemos disso, e essas são as regras do jogo que temos que aceitar, mas com esses resultados, é natural que as portas se abram, e que possam vir mais técnicos, que para mim, em termos de competência, não tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver com a idade, não tem inclusivamente a ver com a experiência, não tem inclusivamente a ver com o currículo, mas tem a ver com a oportunidade, e então, eu espero que todos eles, tenham essa capacidade de mostrar o trabalho, porque inquestionavelmente a têm, e que nós também, aqui no nosso cantinho, continuamos a trabalhar, da forma como eu me identifico muito, e que vim encontrar neste projeto, e nesta parceria que tenho, que tenho com o Tiago, e assim quero continuar, continuar a levar as coisas daqui para a frente, porque ainda só demos, ainda não saímos da linha de partida, mas estamos contentes, mesmo ainda estando na linha de partida. Boa tarde, Pedro, Lucas Rangel, da TV Vanguarda, filhada da Rede Globo, queria saber, o que você colheu de informações, o que você sabe, sobre o atual momento, do futebol brasileiro, os níveis, o nível, as equipes, e o tamanho do desafio para a sua carreira, estar aqui no Brasil hoje, neste novo projeto. Eu posso começar por aí, pela segunda parte. Eu identifico, eu sou uma pessoa, não sei se, provavelmente por vir mais do lado académico, ou seja, eu cheguei, não cheguei, fui até aos 17, 18 anos, eu tinha o sonho de ser profissional, cheguei a ser o terceiro guarda-redes de uma equipa, na primeira divisão, que era o Porto Imonense, há muitos anos atrás, depois entendi que poderia ter mais possibilidades de entrar, entrar no futebol pela outra via. Então foi isso que eu fiz, estudei, formei-me, para além da licenciatura e do mestrado, procurei sempre também ter uma formação ao nível do treino, ao nível do treinador paralelo, fiz essa formação em Portugal, fiz essa formação na Escócia, e então identifico-me muito com projetos. Nós sabemos que no futebol, a maior parte dos projetos tem a ver com estas questões resultadistas, ou seja, diz-me tu quais são os objetivos competitivos, se eu me identifico com esses objetivos competitivos ou classificativos, ficamos por aí. Eu acho que o projeto, o projeto do Red Bull Bragantino é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, e isso para mim é a maior aliciante, ou seja, nós trabalhamos e temos uma dedicação extrema, quando estamos totalmente dedicados a um determinado projeto, é 24 por 7, a nossa equação é 24 por 7 menos a família, a família agora está do outro lado do Atlântico, então são mesmo 24 por 7, quando vierem, aí já será 24 por 7 menos a família. E é uma dedicação global, é uma dedicação muito mais holística, é uma dedicação num todo, mas num trabalho de parceria. Provavelmente o Tiago seria inoperante se fosse só ele a trabalhar nesse sentido, eu também, cá da minha trincheira, serei inoperante estando aqui, obviamente a representar muitas pessoas, seria inoperante se fosse só eu a trabalhar nesse sentido. Por isso é que foi muito importante nós podermos começar como começámos no dia 3, no campo, por todas as 3 semanas que passámos a trabalhar juntos, por as 2 semanas que o Fred e o Lucas passaram a trabalhar com os jogadores à distância, para prepará-los para eles chegarem aqui neste momento e desta forma as coisas serem todas muito mais facilidades, porque isto é um trabalho de equipa e nessa identificação do trabalho de equipa é que eu me identifico nesses mesmos projetos. Não acredito que no dia, eu assumirei sempre, onde eles ganharem é para eles desfrutarem, no dia que as coisas não corram tão bem, sou eu que estou cá para dar a cara e assim tem que ser. Em relação ao conhecimento do futebol brasileiro, tenho um conhecimento natural, desde que o Jorge Jus veio para cá, nós temos em Portugal um canal 11, que é um canal da Federação Portuguesa de Futebol, esse canal transmitia antes normalmente só os jogos do Flamengo, passou a transmitir de uma maneira quase transversal os jogos do Brasileirão, vi muitos, a verdade é que estando fora de Portugal, como estou há muito tempo, também não tive a oportunidade de acompanhar, o ano passado acompanhei mais de próximo, porque senão nós estávamos no grupo do Flamengo e aí tivemos que analisar um pouco mais, como estávamos no mesmo fuso horário, vendo alguns jogos de Libertadores, inclusivamente, tive a oportunidade de ver o Red Bull com o Vélez, penso que foi aqui, quando jogaram aqui em casa, vi alguns jogos também do Corinthians, acompanhava o Vítor em algumas ocasiões, porque também estávamos ali na Libertadores, possibilidade de cruzamentos, então foi isso que fiz, mas a resposta que lhe vou dar é a mesma resposta que lhe dei quando cheguei ao México há 12 anos, não conhecia a cidade, não conhecia o elenco, não conhecia a competição, como é que ia passar a conhecê-la jogo a jogo? Vou lhe dizer que vou conhecer todos os adversários, vou conhecer toda a competição, aliás, o Wagner está ali, mais o nosso, há gás que hoje teve que fazer quase uma de cena para me trazer aqui e passar aí por todo, deve ter aí infringido a lei da velocidade aí no caminho de São Paulo para aqui, mas chegámos a hora, já nos passaram também o formato competitivo, e então temos esse conhecimento, mas jogo a jogo, adversário a adversário, nós vamos com certeza conhecer aquilo que temos que enfrentar. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo à Bragança Paulista, uma cidade onde revelou muitos jogadores para o futebol brasileiro, e por aqui já passaram grandes treinadores do futebol brasileiro, Wanderlei Luxemburgo, Carlos Alberto Parreira, que posteriormente, depois foi campeão com a seleção brasileira, então você está num lugar onde os torcedores são apaixonados por futebol. Eu quero saber de você, além do Lucas Evangelista, que atuou no futebol de Portugal, se tem mais algum outro jogador que está no Red Bull Bragantino, que você conhece bem de perto o futebol, e gostaria que você fizesse uma avaliação desse elenco que você treinou nesta semana, onde você já começou a trabalhar e bom trabalho para você aqui no Red Bull Bragantino. Muito obrigado. Sim, o Lucas eu conhecia em Portugal, inclusive assisti um jogo dele contra o Arsenal para a Liga Europa em Guimarães. O Aderlande, ainda penso que coincidimos ali um pouco, por muito pouco tempo em Portugal, mas logo a seguir isso eu saí e agora acho que já conheço todos. Não, mas conheço todos ainda muito pouco. No dia a dia nós vamos conhecendo. Mas estamos muito satisfeitos com o elenco, muito satisfeitos com o elenco. Há uma grande continuidade. Penso que normalmente em termos daquilo que são os projetos como estão organizados nesta casa, a continuidade é importante e isso normalmente facilita também muito o trabalho em termos da nossa orientação. Há também um ponto fundamental que tem a ver com aquela filosofia transversal. Ou seja, é quase um casamento não a dois, mas a três. Ou seja, há uma filosofia entre aquilo que o clube quer, há uma filosofia entre aquilo que nós vemos também como ideia e visão e visão de jogo. E depois temos os principais atores deste jogo para operacionalizar tudo isso. Então estamos de facto muito satisfeitos. As coisas já estão fechadas? Não, o Tiago está a continuar a trabalhar, está a olhar para o telefone a ver se já tem alguma novidade. E estamos todos em sintonia e muito satisfeitos em relação a isso. Hoje, esta semana, aquilo que preocupámos nós conhecemos melhor o elenco, conhecer melhor os jogadores. Ainda não tivemos muita oportunidade de estar um a um com eles. Gostamos disso, gostamos de os conhecer, não só como atletas, mas também como pessoas, que é o seu estado familiar, aquilo que são as suas ambições. Aí vamos ter oportunidade mais de poder ter esse conhecimento. Mas até agora estamos de facto muito satisfeitos porque preocupámos em passar-lhes aquilo que são os principais comportamentos que queremos que eles tenham em termos daquilo que vai ser o nosso jogo. E penso que até aqui as coisas têm corrido muito bem nesse sentido, então estamos satisfeitos a continuar. Ainda faltam dois dias para terminarmos esta semana, que será amanhã, e depois a situação de jogo, também para analisar as coisas com mais profundidade e com mais profissidade num contexto muito mais competitivo e depois toda uma ou outra semana até aquilo que será o início da competição oficial. Estamos satisfeitos e pode ser que até a próxima semana tenhamos mais alguma novidade. Boa tarde, Pedro. Aqui, Angelito da TV Bandeirantes, filiada de São Paulo, Campinas. Bom, pelo que entendi, então, nós teremos um Bragantino bastante diferente para este ano. Não aquele Bragantino com duas propostas ou três propostas, mas sim com várias propostas. Nesse sentido, o Bragantino usa muito de novos, novos jogadores no seu elenco. A proposta é modelar esses jogadores ou pegarem aqueles que já têm mais rodagem, mais experiência para poder ir adaptando a sua maneira de jogar? Eu há pouco ainda falei naquela questão tripartida, naquela relação entre aquilo que é a filosofia do clube, aquilo que é a filosofia de quem gera o clube em termos esportivos, o elenco e todos os comportamentos como equipa e depois os principais atores deste jogo que são os jogadores. Tem que haver uma ligação direta. Se não existir uma ligação direta, provavelmente eu não estava aqui a fazer nada. Curiosamente, quando eu estava com o Renan e com o Tiago e perguntar em termos daquilo que era o processo de seleção, eu nunca tinha passado por um processo de seleção desta maneira eu como treinador e também a forma como são selecionados os jogadores. O que quer dizer é que há um perfil. Se há um perfil nós não podemos sair desse perfil. Estamos aqui por esse perfil e é por esse perfil que temos que caminhar e é nesse perfil que nós acreditamos. Então é isso que nós trabalhamos dia a dia e contamos com todos os jogadores do elenco, sejam eles mais jovens, tenham eles chegado agora, estejam eles aqui há mais tempo, tenham mais ou menos experiência porque eles estão aqui por esse perfil eu penso que nós também estamos aqui tenho certeza que nós estamos aqui também por esse perfil e o perfil do clube está nessa é o que dita essa direcção. Então o que é que podemos esperar é uma equipa aí jogando em casa jogando jogando fora jogando em qualquer competição com uma identidade muito própria com uma identidade muito própria e é isso que nós temos que trabalhar no dia a dia é uma equipa que é muito intensa uma equipa que tem que fazer tem que ter estes comportamentos de tem a bola procura o golo adversário não tem a bola procura atacar a bola e que tem que também saber atacar o jogo controlar o jogo quando é necessário em determinados momentos já seja com ou sem bola isso se calhar é algo que vamos ter que moldar um pouco para ter conhecimento do jogo eu acho que é importante ter conhecimento do jogo para poder aplicar aquilo que o jogo necessita em determinados momentos mas em regra geral temos que ter a nossa identidade e grande parte da nossa identidade é baseada na intensidade isso tem que ser um ponto boa tarde boa tarde então deixando a senhora para o final normalmente começamos com as senhoras na próxima Ana do Bragança em Pauta Ana do Bragança em Pauta seja muito bem vindo a Bragança Paulista você já falou bastante aí da equipe como um todo das suas primeiras impressões eu queria que você falasse um pouquinho das suas primeiras impressões com relação à cidade se o fato de estar tão longe da família a família não está aqui ainda o quanto isso influencia no foco o trabalho o foco agora é só no trabalho mesmo mas se a família pretende vir para Bragança Paulista já que nós temos aí quatro competições pela frente quase não tem folga então queria falasse um pouquinho dessa eu já falei tem essa fórmula o 24% menos a família o foco não se perde o foco não se perde o foco não se perde eu tenho a sorte de ter uma grande mulher que me tem acompanhado nesta vida e aliás ela abdicou da carreira profissional dela para me acompanhar nesta vida não é fácil e ela tinha também uma carreira interessante interessante nessa foi a primeira a acreditar em mim foi a primeira a acreditar em mim tenho dois filhos o Rodrigo tem 21 está na faculdade a Maria tem 18 entrou este ano e até um determinado momento ou seja nesses últimos 12 anos que levo como treinador principal não foi fácil não foi fácil para a família também já tinha saído do país logo 5 ou 6 anos antes disso e a Maria tinha nessa altura 2 aninhos o Rodrigo tinha 5 então já são cidadãos do mundo ganhámos umas coisas perdemos outras mas continuamos continuamos juntos que é o mais importante mas não o foco não perdemos mas tivemos que fazer muitos sacrifícios para entender os sacrifícios que esta vida existe mas estamos satisfeitos com a cidade vamos querer conhecer mais normalmente não tenho grandes oportunidades de conhecer as cidades em profundidade quero conhecer normalmente no tempo livre domingo à tarde já vamos ter algum tempo vamos ter como é que se chama aquele senhor do restaurante que fomos o outro dia o chefe Lino vou querer conhecer o chefe Lino e mais outros restaurantes da cidade obviamente gosto de conhecer também o país não só a cidade mas o país onde estou para conhecer mais como são os hábitos como são as culturas e como é tudo isso e obviamente quando a família chega vamos também ter esse espaço de tempo para eles agora como é que é o nosso dia a dia estamos a viver na academia vamos ainda continuar mais no CT vamos ter ainda mais algum tempo por lá estamos a acordar às 5 e meia da manhã e normalmente vamos para a cama às 10 e meia 11 horas da noite já para preparar o outro dia Pedro boa tarde Eberson Rádio 102 FM queria duas questões contigo até do que você estrinchou e do que você pretende com o Bragantino ainda nessa questão de ser um time vertical um time agressivo buscar sempre o objetivo que é o gol nesses últimos 3 anos o Bragantino optou por ter um time bastante nessa linha mas mantendo um formato de esquema para se entender num 4-3-3 analisando alguns jogos do Tajeres até nos principais da Copa Libertadores a gente observou que você inclusive fazia algumas variações em determinados momentos a ideia é manter em função até do elenco estar praticamente 100% no comparativo da temporada passada com esse ano esse mesmo esquema 4-3-3 que o Bragantino atuou na temporada passada ou montar o seu time de acordo com o adversário você falou também agora que aguarda de repente novidades para a semana que vem você nos clubes que passou é um treinador que participa do processo de contratação de atletas de análise de discussão ou não? Boa tarde Boa tarde e obrigado sim, depende essa questão também depende da forma como os clubes estão organizando passei por variedíssimos clubes todos eles tinham diferentes modelos de organização mas em quase todos eles tivem alguma participação com o Tiago tenho essa participação total há uma organização muito clara no departamento de scouting junto também com o Renan as coisas são muito claras são demasiadamente claras e objetivas e assim é muito mais fácil tomar decisões eu penso que quanto mais informação nós temos melhor decisões podemos vir a tomar a equipa está formada está bem formada está bem organizada eu só quero saber se o seu entendimento do 433 é 1-2 ou 2-1 porque para mim o 433 é 1-2 se é esse 1-2 então estamos a falar a mesma linguagem e é um 433 e é nessa no meio 2-1 ou 1-2 se é 1-2 então é nessa linha orientadora que vamos não vamos não vamos querer adaptar ao adversário temos obviamente aquilo que são as nossas ideias os nossos comportamentos e em função das relações numéricas que existem nas diferentes espaços de fase vamos querer ter obviamente uma questão estratégica do jogo porque nós vemos o treino de três formas complementar otimizador e plano de jogo o plano de jogo é aquele que menos entra mas tem que ser contemplado e quando é contemplado é precisamente com base na análise do adversário porque o futebol também é para os pertes é para aqueles que são vivos temos que analisar o adversário valorizar aquilo que o adversário faz bem e obviamente também o plano estratégico do jogo fará parte mas não no sentido de adaptar ao adversário mas no sentido de conhecer como explorar e como tentar no lado Boa tarde Pedro Pietro Loredo da Rádio Futebol Total falando bastante de você eu queria saber da sua comissão técnica porque não foi só você que foi o contratado sua comissão veio junto e é um trabalho bem bacana eu pude acompanhar um pouco porque o seu preparador físico o seu auxiliar técnico o seu preparador de goleiros é tudo uma ação conjunta eu queria que você falasse um pouco sobre eles Sim, mas eu não quero ficar só por eles ou seja a nossa comissão técnica vai muito mais para lá do que isso por isso é que foi muito importante nós termos vindo cá por isso é que foi muito importante nós termos conhecido as pessoas por isso é que foi muito importante ainda antes disso nós termos falado logo com o Tiago e apresentar toda essa projeção em termos da forma como nos íamos como nos íamos coordenar na forma como íamos trabalhar na forma como iríamos dividir as tarefas e responsabilidades de cada um e como iríamos também passar essa co-liderança e essa co-responsabilidade porque aquele tempo em que as pessoas estão porque ou são amigos ou são da família e vai e põe um cone e vai e tira cone para nós já não existe há também algum conjunto de princípios que são fundamentais que tem a ver com primeiro é logo a lealdade eu lembro-me quando em 2017 salvo erro o Ferguss o Sir Alex Ferguss peço desculpa ainda estava ainda estava como treinador do Manchester United levava para aí a sua 22ª época o Carlos Queiroz era o seu adjunto nessa altura por isso é que eu tive possibilidade de lá ir passar 3 semanas e perguntei-lhe porque é que ao longo destes 22 anos tem trocado tanto a comissão técnica aos auxiliares e ele só me disse lealdade e eu como aluno dedicado registrei lealdade mas eu não quero só lealdade quero competência quero conhecimento por isso é que temos que ter esse conhecimento e essa competência nas diferentes áreas e depois temos o espírito de missão 24 por 7 chegar 10 minutos antes do treino ir embora 10 minutos depois do treino penso que já não existe já num futebol moderno essas coisas já não são já não são concebíveis então dentro daquilo que era a estrutura que existia que é muito profissional que já tem uma grande identificação com as coisas essas 3 semanas que levámos a falar com o departamento médico com o departamento performance com o departamento de análise de rendimento com o departamento mental com o Márcio com o Anderson com o Rodrigo com o Marcelo que são aquelas pessoas que vão ter mais toda essa interação então ou seja passar aquilo que ao receber em primeiro lugar aquilo a forma como eles trabalhavam para depois nós fazermos o mates em termos daquilo que é a forma como nós queríamos aplicar a nossa a nossa metodologia ver que pontos temos que que coordenar coordenar tudo isso até ao dia 2 e depois colocar a máquina a andar e foi isso que fizemos foi isso que encontramos e então vai muito mais além daquilo que é o Pedro que me acompanha que foi meu aluno na Universidade de Évora e que me acompanha já há muitos anos desde o tempo em que eu estava a trabalhar como auxiliar no Sporting e onde tive a possibilidade de formar o gabinete de scouting do Sporting Sporting Lisboa Sporting Clube Portugal Sporting Lisboa Sporting Clube Portugal o Bellman acompanhou-nos desde 2010 no Nacional da Madeira e o Polívios ou seja o Pedrito é português o Bellman é espanhol o Polívios é grego conheci-o quando trabalhei penso que em 2008 por aí na Grécia no Panathinaicos vim mais tarde encontrá-lo no Aspetar no Qatar e depois começou a trabalhar diretamente connosco quando nós estávamos no México no Cruz Azul então toda esta interação é o que temos vindo a trabalhar e estamos penso que estamos de facto muito satisfeitos até o momento da forma como em equipa estamos estamos a trabalhar nesta orientação de gestão de todo o processo do dia-a-dia no clube em relação à equipa Pedro você falou que está esperando ainda alguns reforços que podem ser que cheguem pergunto ao senhor aqui do lado mas para a sua avaliação nesta semana qual posição ou setor do time você acha que está precisando de reforços assim na sua avaliação não eu já disse que temos eu acho que os planteios são tanto mais competitivos primeiro quanto mais curtos são mais curtos são e quando têm pelo menos pelo menos duas dois jogadores dois atletas a lutar pela mesma posição e nós estamos nessa sintonia estamos nessa nessa direção agora depois há toda uma outra avaliação que tem que ser feita para trás por exemplo que os jogadores lesionados é que nós temos neste momento que posições são as desses jogadores já pode dar também uma direção em termos daquilo que é o equilíbrio e a competitividade queremos e vamos ter dentro do elenco e se não temos qualquer dúvida há depois há depois também uma outra coisa que nós gostamos e sempre procuramos trabalhar em todos os clubes que tem a ver com a base com os calões de formação não é? e sempre possível ter jogadores desses calões de formação ou idades inferiores a trabalhar connosco iniciou o Bruninho já pertencente ao grupo que ia estar no dia no dia 2 por algumas sobrecargas ou mesmo algumas algumas possíveis lesões trouxemos o Natan que é meia e trouxemos o Kawan porque aí é nessa zona nos jogadores que temos tido mais limitações porque o Douglas também está ao serviço da seleção sub-20 então trouxemos também o Kawan e já vamos agora por exemplo no domingo vamos analisar os 23 e vamos também ter mais conhecimento sobre eles para ter também essa interação penso que se temos em casa não vamos procurar fora mas a relação e o trabalho que se está a fazer é nesse sentido para equilibrar e tornar ainda mais competitivo podem repetir as perguntas Boa tarde treinador boa tarde Tiago boa tarde Lucas eu sou Alessandro Sabela da 102 FM já deu para perceber que 102 FM o time é grande e tem mais gente ainda que não pode vir mas estará presente temos que fazer uma pelada lá no CT vamos lá vamos lá e fica aberto já o convite para você nos visitar lá conhecer as instalações e batemos um papo com o ouvinte também Pedro antes da pergunta como é que você era chamado nos lugares que você passou porque aqui no Brasil com os portugueses que chegaram o Jorge Jesus era mister você gostaria de ser chamado de Pedro de Pedro Caixinha Caixinha por vocês sim por nós não Pedro meu nome é Pedro Pedro os jogadores tratam por Pedro em casa também me tratam por Pedro Pedro dentro desse conceito que você aplicou aliás combina muito com a avaliação que fazem de você que os trabalhos que você e a equipe desenvolvem são intensos porque em quatro dias foi mencionado que já foi feito um trabalho de passagem por todas as fases de um jogo de futebol foi o que você falou aqui e a pergunta diz respeito a isso eu queria falar sobre a distribuição de jogo aqui Léo Ortiz é uma referência para fazer ligações transições rápidas com precisão o Léo provavelmente não estará à disposição no primeiro semestre e esta estratégia é importante na sua ideia de jogo em quatro dias você já conseguiu identificar um substituto para ele? Essa é uma pergunta e uma outra rapidinha com quatro competições você é adepto e aí me permita não compará-lo mas usar como referência o Jorge de Jesus que veio e quebrou um paradigma de que os técnicos diziam que era necessário promover poupar jogadores por conta do desgaste e ele praticamente usou o elenco que ele podia de uma só vez e não poupou a não ser que tivesse problema de contusão nessas quatro competições como você deve agir? Obrigado e sucesso Eu sou um bocadinho partidário daquilo que é não no sentido da forma como disse do Jorge Jesus mas no sentido de que os jogadores têm que estar preparados para jogar a cada três dias as competições jogar quatro competições quer dizer que vamos ter períodos competitivos muito densos muito densos quer dizer que vamos ter semanas em que vamos estar a jogar três jogos provavelmente duas a três semanas consecutivas debaixo desses regimes então temos que estar preparados para esses regimes o que é que é importante é a estimulação que estamos a criar mas ao mesmo tempo também a capacidade de recuperação nesse sentido o departamento de performance tem muito bem identificado dos jogadores que já tínhamos no passado por exemplo a sua capacidade de recuperação ainda hoje naquilo que estávamos a fazer no treino me passaram informação de que os jogadores tinham mais dificuldades em recuperar então em períodos mais densos provavelmente não fará três jogos fará dois ou fará dois e meio é esse conhecimento que também temos que ter mas se estiverem disponíveis normalmente gostamos de contamos com todos e vamos obviamente poder poder provar isso ao longo dessas quatro competições mas todos têm que estar preparados para jogar de uma maneira de uma maneira de uma maneira repetida em relação às fases que você chamou nós chamamos-lhe comportamento dentro daquilo que é a priorização tática eles chamam-lhe momentos momentos do jogo nós identificamos momentos do jogo depois identificamos princípios e depois vêm os subprincípios nós identificamos comportamentos momentos em que referem comportamentos que a equipa tem que ter depois dentro desses comportamentos há outros que se podem dissecar um pouco mais num conjunto de quatro ou cinco pós-momentos de organização e dois só pós-momentos pós-momentos de transição a equipa o ano passado já jogou sem o Leo dois meses dois meses e aí já começaram a encontrar pelo menos algum substituto nesse sentido penso que foi o Kevin que jogou mais nessa posição com o Nathan a análise que nós temos é que se queremos ser uma equipa vertical também de vez em quando tem que esticar o jogo esticar o jogo quer dizer que não é esticar o jogo por esticar nós temos um conceito que é bola aberta se a bola estiver aberta e eu posso com um só passo eliminar todo o bloco adversário e colocar o centroavante na cara do goleiro se calhar eu vou querer que o nosso zagueiro faça isso se existirem condições não para fazer isso mas outras em que ele tem que atacar chamar e fazer o dominó para poder filtrar então que o faça mas como eu disse num momento de construção eu não quero que sejam só os zagueiros a fazê-lo porque se forem só os zagueiros a fazê-lo nós não estaremos na tal superidade numérica que nós queremos e nós queremos ter diferentes dinâmicas de superidade numérica para procurar ter sempre um jogador livre de frente para o jogo eliminar a primeira linha e depois aí tomar outras decisões estamos satisfeitos com o que temos o Tiago também está a trabalhar mais nesse sentido estamos satisfeitos mais bom obrigado professor já respondeu muita pergunta dá um descanso para ele agora já veio de São Paulo